Estudantes de Januária foram contemplados pela Unimodis com a campanha Um computador doado é igual um aluno conectado. Os alunos se inscreveram num edital e foram selecionados para receber um smartphone. Os aparelhos foram doados pela Receita Federal, projeto da Pró-Reitoria de Extensão e do Núcleo de Assistência Estudantil da Unimodis. O reitor, professor Antônio Alvilmar, esteve em Januária para fazer a entrega. Mas quem nos fala desta campanha é Gilson Frois, coordenador do Núcleo de Assistência Estudantil. Olá, Pablo. Olá, pessoal. Dando continuidade ao programa de assistência estudantil da Universidade Estadual de Montes Claros. Mais uma vez, estamos aqui em Januária para fazer a entrega dos smartphones do projeto Um Computador Doado, Um Aluno Conectado. É um projeto com a parceria da Receita Federal. e hoje contemplado aqui dez academias. Em nome do nosso reitor, em nome da Pró-Reitoria de Extensão, agradecemos aqui o apoio de sempre, né, da coordenadora Roségues, do pessoal aqui de Januária, da Prefeitura, de todos que nos apoiam nas atividades de assistência estudantil da Universidade Estadual de Montes Claros. Muito obrigado.